Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o sítio, será que tem como a moça gritar? Mas sim, sei que talvez as parentes tenham rindo Quem era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo De novo e de novo Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o sítio, será que tem como a moça gritar? Mas sim, sei que talvez as paredes tenham rindo Quem era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor de novo e de novo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor Abertura